Guarda pra mim! O que são os bode aí que hoje tem farra de segunda no final? Lá no posto tá me um beijo o ar! Se pegar o celular, vamos fazer o paladão E a mulher ali até o chão, hoje o bicho vai pegar! A farra não vai faltar, o chateão! A farra não vai faltar, o chateão! Quero beijar na boca, eu quero agudir! Amanhã no teu compromisso, não quero saber de nada! Cura a rissa, canta pra ganhar! A mulher ali até o chão, hoje o bicho vai me divertir! Quero beijar na boca, eu quero agudir! Não quero saber de nada! Cura a rissa, canta pra ganhar! O que são os bode aí que hoje tem farra de segunda no final? Lá no posto pra me um beijo o ar! Se pegar o celular, vamos fazer o paladão! E a mulher ali até o chão, hoje o bicho vai pegar! Cobeis, comebe e me rendiu! O Mauá Rafa não vai faltar! Con처, com fogo e te divertir! Cobeis, comebe e me rendiu! Cobeis, comebe e me rendiu! O mud no momo eu morrer, com fogo e o busco! Hoje eu vou beber! Vou me divertir! Faz beijar na boca! Eu quero agudir! Amanhã no teu compromisso, não quero saber de nada! Não quero saber de nada Não quero saber de nada Não quero saber de nada Não quero saber de nada